Simbora gente do Ivalem, tá começando o VHM! Ô, simbora! Arrasta o sofá e vamos pedir o Espírito Santo pra começar, beleza? Senhor, eu quero obedecer a tua voz Derrama o teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer Ou entrar na intimidade no teu coração Levanta a mãozinha onde quer que você esteja Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aí Vai chover sobre nós Dá a introdução de novo, vai lá! O Senhor, eu quero obedecer Obedece aí a voz de Deus, vai! A tua voz Derrama o teu Espírito Sobre todos nós, sobre mim, sobre você, a sua casa Senhor, eu quero mergulhar Senhor, eu quero mergulhar Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Água viva Valeu! Isso aí, minha gente, que bom, viu? Que bom a gente estar junto Que bom nós estarmos juntos Proclamando para o mundo P-H-N Por hoje, por hoje não Por hoje não vou mais pecar Por hoje vou buscar a santidade Por hoje eu vou me empenhar A me aproximar de Deus E me afastar gradualmente Das coisas do mundo, né? E o nosso coração vai sendo enchido Por esse Espírito Santo Que nos impulsiona para onde está Deus E é por isso que todos nós Estamos nesse processo de santificação Você sabia? Nós vamos nos santificando Nos santificando Abandonando as coisas do mundo E se aproximando cada vez mais de Deus Deixa eu falar uma coisa pra você Sabia que dá pra ser santo? Verdade, cara! Sabia? É verdade! Dá pra ser santo sim E a gente vai se desfenicilhando E nós estamos em processo de santificação E nós trazemos histórias aqui De pessoas que estão nesse processo Não são pessoas que estão perfeitas Não estão prontas Mas estão em processo Como todos nós E essa história de hoje, meu Uma história linda, linda Linda de um cara que hoje A vida dele deu uma transformada Tão gigante Que hoje ele é vocacionado A uma comunidade Você vai saber de onde ele veio E onde ele está agora História linda, tá bom? Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui Pra minha banda querida O Ney Lacerda Ó, tá produzindo um CD aí na sua cidade? Tá querendo fazer uma produção musical? Esse cara aqui é fera demais, viu? Ney Lacerda Facinho encontrar ele lá no Instagram, tá bom? Produtor musical Cara que conduz o estúdio de maneira ímpar Tá bom? Ney Lacerda Esse é o cara Meu parceiro de todas as horas O João Meu querido parceiro Tocando aí Esses dias atrás Ô padrão Já dou boa noite pro Padre também, né? Boa noite Tá aqui Ô Padre, você sabia? O Caboclo Participou da produção aí Do Marcio Todesquim É, rapaz O João tá pegando Tá pegando Tá lançando os voos aí, né? Opa Do PHN pro mundo, Padre, agora É isso aí, João Parabéns Sérgioão também Junto conosco aí O meu parceiro Mostra o Sérgio ali Eu falei rapidinho dele, né? Sérgio ali Nosso querido Batera, né? O nosso querido Hamilton Com seu baixo iluminado, né? E ele também iluminado pelo Espírito Santo E o nosso parceiro recém-chegado Nova contratação do nosso time O João Abreu Guitarrista também Guitarrista Violonista O cara 100% E gente boa nas horas vagas Que é bom, né Padre? Ó Guitarrista Violonzeiro E gente boa, hein? Não tem pra ninguém Boa noite, Padre, beleza? Boa noite Novamente, né? Mais uma vez, né Padre? É que eu vou me empolgando Vou falando pro pessoal aí Isso aí, queridão E aí, madrão Tudo certo? É Vamos Vamos aí Seguindo adiante E essa história de hoje Padre Que história, hein? Essa história Com certeza vai mexer com o coração de todos nós E principalmente você Que trabalha com a evangelização Meu Você trabalha Você é pregador De uma paróquia De um grupo de oração Então escuta esse testemunho Que você vai perceber a importância Do Da coerência de vida Tá? Na vida das pessoas Fica aí, tá bom? Aliás Banda Prepara o groove aí Que eu vou ter a honra De receber esse cara Gente boa demais Conversamos aqui nos bastidores Cara Gente finíssima Ó Vamos encaminhar pra cá Aliás Continua em groove Segue a gente aí no Instagram Tá bom? Tá passando aqui O nosso É No GC O nosso usuário no Instagram Pra você participar conosco Do PHN No Instagram Beleza? Mais interações Eu vou falar pra você Bom Sem delongas Sim a Deus Né meu irmão? Vamos lá Chega pra cá Meu querido Alexandre de Maria Se bora irmão Alexandre Gruvinho legal Gente Vamos manter isso aí Essa bandinha bacana O Alexandre Bem-vindo Obrigado Peter Alegria tá aqui Posso fazer um negocinho Que eu sonhei com isso Por favor cara Boa noite padrão Eu queria falar isso Padrão gostou? Padrão Eu sonhei com isso Padrão É gostoso Tratar assim Com intimidade Os padres Ainda mais o padrão O padrão é fera Santo né Querido demais Irmão Dá uma boa noite aí Pra sua cidade Vem de onde? Alexandre Peter Eu venho de Américo Brasiliense Interior de São Paulo Boa noite A minha cidade É a sua cidade natal também? É minha cidade natal A comunidade em Araraquara Ah legal Em Araraquara Que beleza cara Tudo junto ali né Tudo colado Beleza demais Boa noite a todos Alexandre Já uma dúvida Já no início O Alexandre de Maria Foi um nome adotado Ou é o seu nome de batismo mesmo? Meu nome de batismo é Alexandre Carlos de Oliveira Nome dado pela minha mãe Porque o papai queria Carlos Alexandre né Como quem manda em casa É a mamãe Com o Alexandre Carlos E Alexandre de Maria Pela consagração Pelo tratado Da verdadeira devoção Sim Eu imaginei É um nome que mamãe me deu E ela me mima muito Viu Peter Que maravilha cara Ó é legal trazer isso né Essa A pessoa que está em processo É um processo de santificação E já chega falando Escancarando a sua devoção Os seus bons propósitos né Os seus amigos do céu né No caso Nossa Senhora A nossa mãe né Então essa intimidade com o céu É gostoso demais Intimidade com o céu Intimidade com a igreja Com os padres Com as coisas da igreja né Isso é bom demais Alexandre E eu acredito que vai ser muito enriquecedor Esse nosso papo Esse testemunho que você tem pra trazer pra nós aqui né Bom Mas vamos falar da sua infância A infância do Alexandre É sempre Já era envolvido com a igreja né Como é que foi isso aí Alexandre Sim Peter Eu venho de uma família católica Extremamente católica Eu sou aquela criança Que cresceu na casa da avó Ouvindo a avó cantar Segura na mão de Deus né Que toda avó canta E cresci dentro da igreja Fazendo teatro dentro da igreja Participando da bandinha dentro da igreja Então eu cresci ali No berço católico né E isso já na renovação também Ou ainda não Como é que foi Na renovação eu com 12 anos de idade Fui trabalhando no escritório de um tio meu E lá trabalhava uma pessoa Que fazia parte da renovação E por causa dessa pessoa Você começou a se aproximar Através de um convite dela Fui participar de uma experiência De oração da renovação E me apaixonei Ali no momento do batismo Foi onde eu falei É meu lugar Eu me encontrei Muito precoce né Alexandre Bastante Esse retiro foi nos meus 14 anos de idade De 13 pra 14 anos Legal Então tudo muito bem Obrigado Encaminhado dentro da igreja Com a avó Bem inserida né Também nas músicas Da 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 Vovó Tem cada vovó Que eu vou me respeitar né Coisa maravilhosa Porém Alexandre É Algo aconteceu Dentro Inclusive Da renovação carismática É Que aqui Eu É Você vai entender Você que está nos acompanhando Não é uma crítica de forma alguma A renovação carismática Aliás Nós não vamos nem nomear Né Nós vamos falar somente O que aconteceu E traga Você que vai acompanhar agora Que você vai ouvir agora Traga para o pessoal Não leva para a instituição não Tá Porque a responsabilidade é nossa De cada um de nós Diante dessa história que você vai ouvir E E Diz que Que vai desencadear na vida do Alexandre Tá bom Então não leva para a instituição Nem igreja Nem renovação Não é uma crítica À instituição E aos movimentos É Na verdade Um alerta Para todos nós Que trabalhamos com evangelização É Algo aconteceu dentro da renovação Alexandre O que aconteceu lá Que deu uma desestabilizada em você Que estava bem encaminhado Inclusive É Como você disse Peter Foi muito precoce Então aos 14 anos Eu fazia parte de um grupo de oração Como você disse Não a renovação Né Não estamos falando da renovação aqui Eu sou renovação Eu nasci ali E Eu fiz parte desse grupo Então eu sempre fui muito envolvido Muito curioso com tudo Né E eu fui me envolvendo Fui crescendo Fui aprendendo Fui estudando E aos 15 anos de idade Eu já fazia acolhida do grupo Acolhida Com 15, 16 Comecei a pregar E nisso a gente começa a olhar Para outras pessoas Né E foi ali que Eu tinha um pregador do grupo Que eu falava Eu quero ser aquele cara ali Aí foi onde eu perdi o olho Do dono da graça E comecei a olhar para o homem Eu quero ser igual a ele Eu quero decorar As passagens da bíblia Da bíblia como ele Eu quero falar como ele Eu quero pregar como ele E comecei a seguir aquele homem E foi ali que tudo deu errado Né Um belo dia eu saindo do grupo Eu vi o carro dessa Dessa pessoa na rua E eu falei É minha chance de falar com ele E fui em direção ao carro Para minha surpresa Ele estava dentro do carro Com uma outra mulher Que não era dele E ele era casado Então aquilo para mim Foi um choque Eu falei Poxa Tudo que eu estou vivendo Dentro da igreja É uma mentira Aquilo é uma mentira Então eu desisti do grupo Eu desisti da igreja E fui conhecer as coisas do mundo Então muito precocemente Com 16 para 17 anos de idade Eu comecei a beber Isso ainda trabalhando no escritório Eu já namorava E na época a gente Não era aquele negócio Ah vamos tomar cerveja Não O jovem ele quer algo mais forte Né Então a gente ia tomar pinga mesmo Durante o trabalho eu bebia O dia todo bebendo E aí começou a desandar tudo É Aí a Aí a gente Mais uma vez Percebe a importância Não é jogar Para cima daquela pessoa Toda a responsabilidade Das suas escolhas A gente sabe Não é isso Você que está Acompanhando aí Você sabe que não é isso Porém Existe sim Uma responsabilidade De todos nós Que anunciamos o evangelho De no mínimo Ter uma coerência de vida Porque numa situação dessa Por exemplo Uma situação dessa Poderia ser evitada Né Então é complicado É difícil lidar com decepção Né padre Como é que faz Porque assim Não é ruim Você pegar e olhar a pessoa Por exemplo Ó Vou falar uma referência Que eu tenho Tá padre É Monsenhor Jonas Abib O como ele faz O como ele foi um ícone Para a evangelização Como ele desbravou Como ele foi corajoso Como mesmo com medo Às vezes ele Foi adiante É Não é errado Mas quando Como é que é Para lidar com a decepção Quando é que a gente percebe Que é exagero nosso Né E quando é De fato Não Eu tenho que perceber o seguinte É saudável Até esse ponto Daqui pra lá é exagero Como é que lida com essa É a primeira coisa É enfatizar Isso que você falou De nós que estamos à frente Né Nem falar de outras pessoas Mas nós Eu que sou aqui Padre O Peter E todos que estão aqui Aqueles que estão à frente Precisam dar testemunho E ai de nós Né A palavra é muito Cruel Né Quando fala Daquele que leva A um dos pequeninos O Senhor ao pecado Né Melhor amarrar Uma Uma pedra de moinho Ao pescoço E jogar ao mar Né Mas isso é pra nós Aqueles que estão à frente Também cuidado Né Deem testemunho Mas assim Vamos pra aquele Que já sofreu a decepção O que fazer A primeira coisa Lembra ai Dessa pessoa Que te decepcionou Né Você que está em casa Onde você se encontra Pensa ai nessa pessoa Aquele pregador Aquele cantor Que te decepcionou Lembrou Agora Olhe pra você Olhe pra você Mesmo Segredo de santidade Desconfie sempre De você Porque o que essa Pessoa que te decepcionou Fez Você pode fazer Também Da mesma forma Ou pior Nós Podemos Quando nós Não estamos em Deus Quando nós Distanciamos de Deus Nós podemos fazer isso Ou coisas piores Então segredo de santidade Sempre desconfie De si mesmo Né Segunda dica Não coloque Grandes expectativas Nas pessoas Quando nós Nos decepcionamos É porque nós Colocamos nas pessoas Grandes expectativas Aí nós achamos Que aquela pessoa Não vai errar Nós colocamos Aquela pessoa Como um super herói Como um astro Né E E achamos que não vai Nos decepcionar É um super herói Não tem fraqueza E as pessoas Nos decepcionam Né Outra coisa Né Não deixe De ter inspirações Né Tem inspirações Como Nós temos aqui Vários Inspirações De pessoas Que estão Num grau de santidade Na frente Nossa Mas saiba Que essas pessoas Podem pecar Podem te decepcionar Tenha inspirações Mas Não fique colocando Grandes expectativas Né Porque a pessoa Pode te decepcionar E a terceira E última dica Que eu posso dar É Pra você Que sofreu decepção Coloque as suas Todas as suas expectativas Toda a sua vida Naquele que não te decepciona Que é Deus Né Como eu disse Tenha Inspirações Mas saiba que Seres humanos Caem Pecam Decepcionam Mas que Pode ter Uma segunda chance Né E nós É Aquele que está De pé Cuidado Pra não cair Né É isso mesmo O padre Eu quero só Acrescentar Desculpe A pitulância Né Só dando uma soma O padre Fantástico Tá bom Com relação Com relação a você Que talvez se decepcionou Né Com alguém de frente E me permita agora Fazer um Um Bem rapidinho aqui Pra poder encerrar o bloco Também Que a gente já tá no finalzinho É Pra você que está à frente Você é meu irmão Meu irmão na fé Meu irmão cristão Tô falando cristão Porque você também pode ser um evangélico Né Ou claro Aqui na nossa igreja católica É Vou dar uma comparação pra você Pra você entender Quando a gente Está nas mídias sociais Você deve ter aí né Um perfil nas mídias sociais E você coloca Uma foto sua Você coloca uma foto Da sua família Ali Coloca algo pessoal ali É Saiba Que Naquele momento Que você coloca algo ali Você está abrindo Pra outra pessoa Que talvez esteja te seguindo Está abrindo A oportunidade da pessoa De comentar Aquilo que você colocou Né Aquilo que você colocou Na mídia social Ou seja Aquilo que você Se torna público Fica passível de comentário De né De retorno Você está publicando Então ou seja A pessoa vai dar um feedback Assim também acontece Com quem Sobe num Num presbitério Pra pregar Sobe num palco Pra cantar Meu irmão Você sobe Para falar De Jesus E você Se coloca Em público Ou seja Existe sim Uma responsabilidade Então meu irmão Se você não gosta De descer do palco E atender as pessoas Vou te dar uma dica Deixe De subir no palco Deixe de cantar Você não gosta De atender as pessoas Tirar foto Então repense Sabe Eu não estou aqui Falando de estrelismo Não Eu estou falando De ser delicado De ser atencioso Ser pessoa Não custa nada Tira uma foto Dá uma atenção Entendeu Isso eu estou falando De tratar bem As pessoas Que vão se achegar A você Eu nem preciso Falar do testemunho De vida Que é fundamental Fundamental Se a gente sobe Num palco Se a gente está pregando A gente precisa entender E é uma coisa Que a gente ouve demais No grupo de oração Na renovação carismática Puxa vida O ouvido Que está mais perto Da minha boca É o meu Então Não é Não somos perfeitos Sabe Não somos perfeitos Porém Para as pessoas Que a gente está falando E pregando A gente precisa entregar Aquilo que nós anunciamos E precisamos entregar Uma vida de propósito Porque senão Não tem sentido Absolutamente nenhum Absolutamente nenhum A gente falar Daquilo que a gente não vive Ou de falar Daquilo que a gente Não busca viver Né Ô Alexandre É Temos alguns minutinhos Só Né No final aí Já no final do bloco Queria que você Falasse agora Porque você sofreu A decepção Né É Talvez uma pessoa Que esteja em casa agora Tenha saído da igreja Por causa de uma decepção Saído Abandonado tudo Você ainda teve a graça De voltar Né Então já no início Já no primeiro bloco O que que você diria Para uma pessoa Que saiu da nossa igreja Da igreja católica Por causa de uma pessoa Por causa de uma falha humana O que que você diria Para uma pessoa Para a pessoa Que está nos acompanhando agora Que passou por isso Peter Como o padrão Muito bem disse Somos humanos E eu acho que Nesse momento Todos somos falhos Somos pecadores Eu acho que O nosso olhar O que eu vejo O que me trouxe De volta a igreja O dono da graça Que é Jesus É a gente entender Que aquela pessoa Que está ali na frente Ela é nada mais Do que um canal Que Deus escolheu É a miséria da pessoa Sendo usado Pela grandiosidade de Deus Então que a gente Consiga enxergar Naquela pessoa Não ela Pessoalmente Mas Deus Aquele que nos chamou De volta pra casa Porque é o bom pastor Que grita o nosso nome E a gente ouve esse chamado A gente volta por isso Por Jesus Cristo Por ele O dono da obra E não por quem está lá em cima Nós que somos missionários Estamos à frente disso É muito difícil Porque a gente é visto Como santo A gente não está aqui Eu não estou aqui Dando meu testemunho Porque eu sou santo Não Porque é a maneira Que Deus escolheu Pra me manter de pé Então é o olhar Pro Cristo O dono da obra Olhar pro Cristo O dono da obra Nosso querido Monsenhor Jonas A Bíblia Jonas da Bíblia Nosso querido Monsenhor Jonas A Bíblia Ele diz ainda Uma coisa muito interessante E é assim que eu quero Encerrar esse bloco O problema É meu A cara É dos outros Todos nós Passamos por dificuldade Todos nós Às vezes tem Aquelas pessoas Que esperam de nós Um retorno Esperam de nós Uma busca Claro Existe uma luta Mas a cara é dos outros Então vamos nos animar Mutualmente Como diz na palavra Animai-vos Uns aos outros No serviço No serviço com Deus Para Deus Tá bom Então vamos pensando nisso Refletindo sobre isso No Na saída Do nosso intervalo Lembrando que até o intervalo Aqui na Canção Nova Evangeliza Isso porque existem Pessoas comprometidas Com a obra Canção Nova Que ajudam Tá São doações Que fazem Esse sistema Todo Permanecer no ar Tá bom Então Compromisso Viu Compromisso de vida Isso vale para todos nós Olha O assunto vai longe Aqui ainda O Alexandre ainda tem Muita coisa para contar Para a gente Daqui a pouquinho A gente vai A gente volta E aí a gente vai cantando Tá bom Vamos lá Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos Que dei sem você Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti eu não posso nada Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os passos são teus Os passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe ir Dou a mão para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me Senhor Essa é histórica hein Conhece meu amor Pode parar Vamos todos parar Pode parar Pode parar de pecar Meu irmão Aceita a provação Que é submetida A vossa fé Pois ela Ela A de produzir A constância que vai levar A perfeição É feliz O homem que suporta Depois de provado A vida vai saber Se algum de nós Quer sabedoria Peça a Deus Com alegria ele dá Mas porém Sem duvidar Pois que ele que confia o céu Aqui na terra já pode desfrutar Se bora Pode parar Vamos todos parar Pode parar Pode parar De pecar Pode parar Vamos todos parar Pode parar Pode parar De pecar Pode parar Vamos todos parar Pode parar Pode parar De pecar Pode parar Encerrar aí Banda PHN Vai Ê, bom demais Minha gente Essa é A banda PHN Em breve Vai passar Esse momento Difícil Que nós estamos passando Vai passar E nós vamos Com essa banda PHN Na sua cidade Viu Dois shows Em um Tá bom Padre Gilberto Vindo arrepiando Com tudo Eu não sei se é bom Padre Gilberto Antes ou depois Porque perde Nossa ele chega Aquele foizão Desse tamanho Padrão Aí eu não sei Acho que é melhor depois Eu só vou abrir o show Não Nossa senhora A gente faz junto Padre Pronto Gente Deixa eu dar um agradecimento Rapidinho Que eu não posso deixar De agradecer Pedir pra galera Mostra ali Um pouquinho Aquela Nossa senhora Que nós Ganhamos Recentemente A aquisição Aqui do programa Que coisa mais linda Olha que arte legal Tem muita gente Nas mídias sociais Falando Meu que legal Essa nossa senhora Elogiando Nossa senhora Aqui no nosso cenário Em breve Tem camiseta Com esse desenho A inspiração é essa Camiseta pega Com esse desenho De nossa senhora Que tem aqui no programa Tá bom Então Em breve Vai vir um produto novo E aqui atrás de mim Essa logo Deixa eu falar Pra você Essa logo Quem nos cedeu Quem deu pra gente De presente Foi um projeto Lá de presidente Venceslau Projeto Anima cristão Na pessoa do Evandro Evandro Deus lhe pague Gente Ele deu isso aqui Ele veio trazer Isso aqui Lá de presidente Venceslau Arrumou um caminhão Lá Trouxe pra gente Bancou a estadia Dele aqui É um coração bom Que a gente não tem noção Do povo Trouxe a logo E trouxe a mesa Do padre Essa mesa aqui Com o pé Da mesa ali É o pé Do PHN Tô deixando os câmeras Doidas aqui Galera Tem que falar devagar Não, pode ficar tranquilo Posiciona-te boa Os caras tão desesperados Mostrando os troços aqui Mas ó O pé da mesa aqui Do padre Veio lá de presidente Venceslau também Gente É um povo Que ama Canção Nova Alexandre Que cara Não tem como Não tem como Não ver Deus agindo Através dessas pessoas Na obra Canção Nova Então ó Deus lhe pague Todo mundo aí De Nossa Senhora aqui A logo O pessoal da banda Aliás Deixa eu falar uma coisa Aqui também Sobre a banda Rapidinho Ninguém recebe Pra estar aqui Você sabia? Ninguém recebe Pra estar aqui Vem aqui de graça Então irmãos Vocês são incríveis Cara Vocês são incríveis Eu preciso Toda vez eu falo da banda Às vezes até eu pego De falar demais Passa muito tempo Mostrando a banda Mas é porque Cara Esses caras aqui São incríveis Vocês são demais Viu? Deus abençoe Cada um de vocês Bom Alexandre Estávamos falando Do primeiro bloco Um cara que estava Dentro da igreja Tudo muito bem Obrigado Mas aí Vem um contra-testemunho De alguém que estava à frente E você acabou Se desviando Cara E algo aconteceu Com 19 anos de idade Você é muito precoce Dentro da igreja Acabou se afastando um pouco E com 19 anos Aconteceu um fato Aí na sua vida Que deu ainda mais Uma desestabilizada O que aconteceu Com 19 anos Na sua vida? Ô Peter É que Quando a gente está no mundo Você vive as coisas do mundo Você começa a esquecer As coisas de Deus Eu comecei a namorar Minha esposa Ela tinha 12 anos de idade E eu 13 para 14 anos Minha esposa 12 para 13 E eu com 14 anos de idade Aos 19 anos Quando eu completei 19 A minha namorada engravidou E eu falo que naquele momento ali Eu já não vivia Meu namoro Já não Lógico Não tinha santidade No meu namoro Já não vivia aquilo Então Duas crianças Com uma criança Sendo gerada E nesse momento Eu passei num concurso E fui trabalhar num banco Com 18 anos Eu entrei no banco Com 19 eu era gerente Daquele banco O gerente mais novo De todos Os gerentes que tinham Então eu tinha Um poder aquisitivo muito grande Tinha a bebida Novos amigos O status que veio Com um poder aquisitivo maior Aí você começa a experimentar Outras coisas Então foi aí que veio a droga Foi aí que a bebida aumentou Eu já não ficava sem Meu filho nasceu E eu não vi meu filho crescer Eu vivi no mundo Eu falo que Eu não me lembro Do aniversário de um ano Do meu filho Eu lembro que foi uma festa Maravilhosa porque eu bancava Para ter meus amigos junto Eu era aquele cara Que bancava a chácara Bancava o chope Bancava a droga Então eu tinha muitos amigos Então eram aqueles amigos Que estavam próximos Porque tudo estava ali de errado Então eu não me lembro De um ano do meu filho Eu não me lembro Dos dois anos do meu filho Eu não me lembro dele crescer Há pouco tempo Eu comecei a olhar as fotos Eu via que eu tirava foto com ele Que eu ficava com ele no colo Mas eu não me lembro De nada da infância dele Então essa vida errada Começou a me roubar tudo isso Ao ponto Que para mim sustentar aquilo Meu salário já não dava mais Então eu comecei a desviar Dinheiro do banco Que eu trabalhava Eu cheguei a roubar Aquele banco Para poder sustentar O meu vício Até que foi descoberto Tudo isso Eu fui mandado embora Por justa causa Então naquele momento Eu tive toda a família Contra o Alexandre Porque eu me lembro Que todo mundo Apoiava a minha esposa Larga dele Isso se passaram sete anos Eu fui mandado embora Do banco Já com 27 anos de idade E todo mundo Apoiando a minha esposa Deixa ele embora Manda embora da tua casa Não tem mais jeito Não tem como fazer isso E minha esposa Sustentou tudo isso Sabe E ela fala É muito bacana Que ela fala Que ela diz que No altar Ela não disse sim Para Alexandre Ela disse sim Para Deus Que ela me devolveria Ao céu Então ela sustentou Aquilo muito E meu filho crescendo Praticamente Sem um pai Sabe Ele não tinha Aquela Aquela presença Do pai com ele A droga roubou Tudo isso A bebida Roubou tudo isso Na época Você não percebia Isso acontecendo Eu era o melhor pai Peter Na minha cabeça Porque eu comprava O melhor brinquedo Eu dava a melhor roupa Eu fazia a melhor festa De aniversário A minha casa Sempre cheia Então eu achava Que aquilo Eu estava comprando A alegria do meu filho Da minha família Então quando reclamavam Comigo Eu falava Gente, mas vocês tem tudo O que está faltando Nessa casa? Então O nosso olhar Se volta somente Para o mundo Você perde aquela noção De que você Precisa de ajuda Você acha Que está todo mundo Contra a pessoa Que é correta Que é você Então era da maneira Que eu me sentia Pô, estou bancando Todo mundo Olha a minha casa Como é que está Eu tenho uma casa Pô, meu pai Demorou 10 anos Para ter uma casa Eu com 20 anos De idade Eu já tinha Minha casa própria Eu tenho meu carro Pô, o que mais Vocês querem? Sabe Então Eu passei por esse momento Achando que eu estava Dando o melhor Para o meu filho A melhor educação Do mundo Meu filho nunca Foi educado por mim Hoje eu tenho Essa nítida certeza É incrível Você falando assim Eu sou pai Hoje Graças a Deus Graças a Deus Dois meninos Um de 4 anos E um de 2 anos E Meu A gente não pode Perder tempo Na vida mesmo Achando que O mais importante É o que a gente dá Para os nossos filhos Na verdade O mais importante Para os nossos filhos É o que a gente é Para eles Né O dar O ter Nunca pode ser maior Do que o ser O ser é o mais importante Né Ser pai Ser presença Ser marido Né E isso faz De fato Uma diferença Gigantesca Gigantesca Na vida dos nossos Né O padre É Desejar status Dinheiro É É muito comum Né Na sociedade Na nossa sociedade Atual Você vale Aquilo que você Conquistou Né É E ali Ali as pessoas Te respeitam Tudo mais e tal Só que aí Entra a vaidade Vaidade das vaidades Tudo é vaidade Né Então entra a vaidade É Como é que a gente Como é que a gente Luta contra É Contra essa Essa Com essas duas coisas É errado ter Não Né Então Beleza Como é que Qual é o limite Do ter Do adquirir Do conquistar E Como é que eu faço Para isso Não subir na minha cabeça Virar um vaidosão E todo mundo é pior que eu Como é que faz Essa passagem De Eclesiastes 1 Que você falou Né Pita O sentido original Dela Vaidade das vaidades É falando que Tudo é como fumaça É como a fumaça Ali como aquela neblina Do início do dia Ali Da madrugada Que vai ao início da manhã Depois some Ninguém viu A hora que sumiu Né Então vaidade das vaidades Tudo é vaidade Tudo passa Tudo é como fumaça Que aparece E some Então Para Uma dica Para vencer a vaidade A primeira coisa Meditar sobre A nossa finitude Nós passamos Nós somos finitos Nós não vamos Ficar aqui Para sempre Não vamos criar Raízes aqui Né Esse corpo Envelhece Nós vamos envelhecendo O cabelo vai caindo Vai aparecendo cabelos brancos As rugas vão aparecendo Então a primeira coisa Pare para meditar Sobre A sua finitude A nossa finitude Nós passamos E eu falo isso Peter Porque Hoje em dia Tem uma grande cultura Da vaidade Essa cultura do corpo Que todos Tem que estar Perfeitos Conforme os moldes Do mundo Aí vem Aí vem os botoxes Da vida Para tirar As marcas Que passam As marcas Da velhice Que são marcas Bonitas E devem ser vividas E apreciadas Porque nós estamos Voltando para Deus O corpo passa E aí vem as mulheres Coloca silicone Vem ali os homens Se enchendo de suplementos E às vezes até Anabolizante Para ficar Com o corpo forte Escultural E tantas outras coisas Nós vemos as redes sociais O photoshop Ali sendo usado Para tirar ali As estrias E para dar Uma ajeitadinha ali Para postar Ficar bonito O implante capilar O cabelo vai caindo Nosso caso Vai ficando pelo caminho Cabelão Mas não só isso Também Os bens E aí falo do corpo Mas dos bens também Os bens passam Os bens passam E às vezes Fica ali na vaidade Querendo mostrar O que tem Mostrar as grandes coisas Que tem O carro Do ano A casa bonita E aí Exposição também Dos dons Que Deus deu E aí vindo para nós Como cristãos Os dons Os talentos Tem que ter muito cuidado Com isso Segredo para viver Para vencer Desapegar das coisas do mundo E desapegando A vaidade combate com a humildade Então cresça na humildade E nós Que estamos na frente Que estamos no caminho De Deus De a santidade Buscar o escondimento Que nós possamos Cada vez mais Diminuir E Deus Mais crescer Então Não queiramos méritos Recompensas aqui Então tem muitas outras coisas Poderíamos falar Mas isso É o necessário Medite sobre a sua finitude Tudo passa Seja o corpo Seja os bens E busque a humildade Busque desapegar Das coisas terrenas E olha para o alto Isso aí Já vou pedir para a banda Ficar esperta Que a gente vai de convívio Dos eleitos Na saída Aí o senhor Cata para nós Tudo a ver Com o que o senhor falou Convívio dos eleitos No final do bloco Bom Alexandre Beleza Cara Você se achava O melhor paizão do mundo Bancava todo mundo E pá Veio esse baque aí De ser matado embora Mas cara Aconteceu ainda Um outro baque Que eu imagino Que deve ter sido Mais complicado O seu filho Começou a passar Por uma situação Assim Complicadíssima Toda a ação Tem uma reação Né Essa Essa Você dava muito Né Você conseguia Proporcionar Para o seu filho Muitas coisas Mas ser O Alexandre Não conseguia ser Ainda na vida Do seu filho Cara O que aconteceu E Para a gente perceber Como é que isso Começou a trazer O Alexandre Para o rumo de Deus De novo Peter Eu falo que é o momento Mais difícil Do meu testemunho Assim Você falando Já vai Vai mexendo Né O meu filho Ele nunca faltou Com a educação Comigo Eu falo que isso Serve muito Para o jovem Que diz Que ele é rebelde Que ele é Ele fala Aquele monte de coisa Dentro de casa Porque o pai Não dá amor Porque o pai É alcoólatra Porque o pai É viciado O meu filho Nunca ergueu A voz Comigo O meu filho Nunca dormiu Sem pedir benção Para mim Sabe Então Chegou um momento Que eu achei Que eu era o melhor pai Por isso Eu via isso nele Só que aos 14 anos De idade Do meu filho Eu só percebi Porque um dia Ele usava muito Camisa de manga longa Sabe E eu estranhava Aquilo calor E meu filho Daquele jeito Aquilo foi passando Passando E um belo dia Minha esposa Viu e falou Presta atenção no Bruno Que tem algo errado E eu vi o braço Dele todo marcado O meu filho Ele se automutilava Por não se gostar O meu filho Não se amava Ele não conseguia Olhar no espelho E ver a beleza Que ele é Porque hoje Eu falo isso Para a juventude Nessa caminhada Nossa Eu acho Que a gente Tem que olhar Para o nosso espelho E não ver Aquilo que é Defeito Para nós O nosso olhar humano Nós somos Imagem e semelhança De Deus O nosso espelho Tem que refletir Imagem de Deus Então como Meu filho Não tinha isso Dentro de casa Ele não tinha Deus Ele tinha educação Ele tinha tudo Mas ele não tinha Aquele pai Que apresentava isso Para ele E o filho Homem olha muito Para o pai Então Ele começou A se automutilar Ele sofreu muito Com isso Cuidado Com a mídia social O meu filho Começou pela mídia social Ele começou A ter amigos Que incentivavam Que incentivavam ele Aquilo Ah meu cabelo Não é bonito O dele também Não era Ah meu olho Não é bonito O dele também Não era Eu queria ter O olho verde O meu não é E aquilo Ele foi Se enfiando E se automutilando Até que um belo dia Peter Ele recebeu um convite De uma amiga Que era muito próxima A ele Falou Bruno Você não está bem Estudava com ele Vamos num retiro comigo Aí ele falou Ah não quero ir Vou ficar em casa Ele ficava muito sozinho Não vamos comigo Eu passo lá Te pego Você vai comigo Se você não gostar Você vai embora Meu filho saiu no sábado de manhã E voltou no domingo Ele voltou outra pessoa Peter Nesse retiro ele ouviu O Anderson Reis Falar sobre Maria E ele chegou em casa Querendo destruir minha casa Porque quando você não está com Deus Não é de Deus Você pulou o muro pro outro lado É aquela historinha do muro Ou você está do lado de Deus Ou você não está do lado de Deus Se você estiver em cima do muro também O muro Não é de Deus Ele tem o lado dele E meu filho chegou em casa Minha casa era um centro esotérico Ali tinha bruxa virada de costa pra porta Ali tinha espada de São Jorge Ali tinha mensageiro do vento Pra atrair um monte de coisa Virou do avesso a minha casa E meu filho chegou quebrando tudo Ele chegou destruindo as CDs de música dele Ele chegou arrancando tudo do quarto dele Ele falou Pai eu encontrei algo que é maravilhoso Eu me encontrei com Deus E eu pedi algo pra ele Ele poderia naquele momento Ter me convertido Peter Ter me trazido de volta Mas a única coisa que ele ouviu do pai dele Naquele momento Eu olhei pra ele e falei Bruno senta aqui Filho eu já vivi isso aí Isso aí é fogo de palha Isso aí vai passar Daqui a pouquinho você esquece tudo isso aí Daqui a pouquinho você vai ver algo ali dentro Você vai esquecer Mas nunca falei pra ele o que eu tinha vivido Aí ele falou Tá bom pai E eu saí do quarto Só que meu filho Eu falo que o que ele aprendeu com Deus Foi amar Então meu filho nunca chegou em mim Peter falou assim Pai para de beber Pai fica mais em casa Pai fica mais comigo Mesmo depois desse retiro Eu via meu filho de joelho no chão Eu via ele em oração com o terço na mão Mas ele nunca falava Pai é por você Pai estou aqui Meu joelho no chão é pra você voltar Nunca me falou nada Pai vamos na igreja comigo Pai vamos no grupo de oração comigo Eu chegava e ia na missa Peter Eu bebia o dia inteiro E ia pra missa no final da tarde Bêbado na missa Eu comungava Sabe Isso me dói até hoje E meu filho sempre do meu lado Ele e minha esposa Aí O meu filho eu falo que Ele colocou em prática Tudo aquilo que São Bento falava Ora e trabalhe O meu filho orou E o trabalho dele foi me amar Eu comecei a olhar pro meu filho E via que ele me amava Mais do que eu amava ele Ele podia me desrespeitar O quanto ele quisesse Ele podia olhar pra mim E falar que eu era o pior pai do mundo Que ele tinha todo o direito de dizer isso Mas ele sempre levantava do quarto dele Olhava pra mim e dizia Eu te amo pai O meu filho ele viu me trancar no meu quarto Com a minha esposa Peter E maltratar ela E falar alto com ela Eu saia do quarto às vezes bêbado Ruim de madrugada E via a porta do quarto dele acesa E ela abria e falava Você não vai dormir? Falava não pai Estava esperando pra pedir sua benção O meu filho no momento que ele se encontrou com Deus Ele aprendeu Que a única coisa que nós temos que fazer Com quem está fora de Deus É amar aquela pessoa Porque você apontar o defeito dela é fácil Quando você está dentro da caminhada Você olhar pra quem está entrando na casa de Deus Falar que aquela pessoa está fazendo aqui Ela não é digna de entrar aqui É fácil Porque você se acha santo Agora você é amar o defeito daquela pessoa Aquilo é desejar o céu pra aquela pessoa E meu filho desejou o céu pra mim dessa maneira Ele foi me amando Me amando Me amando Até o momento que eu comecei a desejar aquele amor Falei Cara Não é possível O Bruno encontrou algo que eu não encontrei Sabe Eu falo que A gente tem um pai como herói Eu tenho meu pai como herói Mas em casa é um pouquinho diferente É meu filho que é meu herói Essas coisas emocionam a gente demais Porque Isso é vida, viu gente P.H.N Dá uma graça a todos nós Nós que estamos aqui, primeiramente Porque a gente vê a vida Acontecendo No concreto Que não tem Não tem encenação Que é vida E Deus agindo na vida das pessoas Falando em pessoas Teve uma pessoa que gravou um videozinho também, Alexandre E mandou pra gente aqui E a gente vai acompanhar esse VT agora Dessa pessoa que mandou um vídeo pra você Vai lá, rola aí Roda o VT Estou muito feliz Estou muito feliz com o seu testemunho na canção nova E muito feliz também de ver a sua perseverança no dia a dia Sua caminhada Mesmo com tantos problemas e tantas situações que você enfrentou Que você poderia ter desistido Me inspira muito ver o seu amadurecimento na fé Desde a primeira vez que você foi em um grupo de oração até hoje E eu te disse isso uma vez E eu digo hoje de novo Você é meu exemplo de bondade e desprendimento em prol do próximo E eu sou muito grato a Deus por ter você como pai Te amo muito Meu herói Que lindo, cara E esse cara aí te fez um convite Que convite foi esse? Um belo dia Todo carnaval nosso era na praia, né? E praia pra quem bebe Pra quem é usuário é o melhor lugar do mundo, né? Então todo carnaval tinha que ser na praia E ele e a minha esposa estavam indo no grupo de oração em Araraquara E aí a minha esposa me ligou naquela semana, né? O grupo era na segunda Ela me ligou e falou Olê, semana que vem é carnaval O pessoal do grupo tem uma caravana Estão indo pra Canção Nova Um retiro de carnaval Vamos junto Tem três lugares De Deus, né? Na hora eu respondi Débora, não, você sabe que carnaval é na praia A gente tá tudo certo Nós vamos pra lá, não vou, não vou Não adianta, eu não vou Aí meu filho pegou o telefone na hora Celular Então peraí, hein? Nós vamos ver o que aconteceu O paizão falou não na época O filho pegou o telefone E nós vamos Nós vamos ouvir essa história depois, tá? E aí essa canção que nós vamos pro intervalo agora É É uma esperança que nós temos Um dia nós estaremos no convívio dos eleitos Um dia nós estaremos No céu e toda essa luta vai valer a pena Porque nós encontramos o Cristo E é isso que faz a diferença na vida da gente Abraçar aquilo que não passa Tá bom? Nós temos uma grande graça de ter um padre aqui no PHN E é ele que vai cantar pra gente Essa música tão linda do meu irmão Juninho Casimir Irmãozão, é a segunda já nesse programa, irmão Deus abençoe, querido Vamos lá Vamos lá, padrão Daqui a pouquinho a gente volta O Senhor me libertou O que mais me emprende aqui Nada me seduz Meu amor por ti, Jesus É o que tenho de valor Nada me atrai Tarde te amei Mas te encontrei Amor Teu maior bem É ser todo teu Jesus Por nada eu te trocaria Por nada eu te deixaria Nada Nada Conceder Conceder O convívio Dos efeitos Eu sonho com o céu A todo tempo E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Quanto tempo também O Senhor me esperou Nas tardes encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Ao longe voltar Num salto se alegrou E foi correndo Me encontrar E não me perguntou Nem por onde eu andei Dos pés que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar Me acolheu Num abraço Num abraço De pai E aí Música boa demais Dá pra finalizar Alexandre Emociona Toca muito o coração Da gente Mas nesse ponto agora Ligaram pra você Convidando você Pra um carnaval diferente Aqui na Canção Nova A pessoa ligou pra você Tinha três lugares Exatamente pra você Sua esposa Seu filho Você a princípio Disse não E aí você falou Que o seu filho Pegou o telefone O que aconteceu A partir daí Meu filho pegou o celular Peter E a única coisa Que ele me disse Foi assim Pai eu nunca te pedi nada Aquilo ele já me quebrou Em dez mil pedaços Que realmente Ele nunca me pediu nada Só te peço uma coisa Vamos com a gente Falei Bruno vamos Eu disse vamos Qual que era a minha ideia Eu pesquisei tudo Eu fui atrás de saber O que era o carnaval Da Canção Nova E também soube Que tinha um carnaval Na praça da cidade Eu falei Eu monto nesse ônibus Vou com eles Até a Canção Nova Lá Milhares de pessoas Eles não vão sentir Minha falta Eu vou pra praça Só que a hora Que eu montei naquele ônibus Quando Deus tem um propósito Pra nossa vida Ele faz por inteiro E eu tenho a certeza disso Porque a canção Que você acabou de cantar Sem a gente combinar Sem a gente falar nada É a canção da minha conversão Sabe Então o mover de Deus Acontece a todo ponto Eu quero dizer assim Que não importa O quanto a gente fuja de Deus Ele vai atrás de nós Ele vai nos buscar Onde a gente estiver Quando eu entrei Naquele ônibus A conversa do ônibus Era a seguinte Ah, fulano de tal vai Ah, fulano de tal vai E o profeta do ônibus vai Que é o Claudinei Doria Um amigo meu Amado E eu falei Cara, outro profeta Na minha vida? Não, né? Não aguento outro E todo mundo Ah, onde ele vai sentar? Onde ele vai sentar? Eu sentei do lado da minha esposa Meu filho atrás Fiquei quietinho Ele sentou do meu lado Eu vi aquele homem sentado Todo mundo rodeando Falei Gente, esse povo não sabe o que é isso Eles estão fazendo o mesmo que eu fazia Aí O Claudinei arrancou o terço do bolso Colocou um capuz E começou a rezar O ônibus partiu No meio do caminho Ele me tocou Ele falou Qual o teu nome? Eu falei Alexandre Ele falou Ah, tá bom Voltou a rezar Andou mais horas De lá Aqui são seis horas De carro De ônibus Deu quase oito Ele me tocou de novo Aí ele pegou Falou assim Qual o seu nome mesmo? Eu falei Alexandre Ele voltou pro lugar dele Falei Cara, esse cara tá de brincadeira comigo O ônibus andou mais um pouco Ele me tocou de novo Peter, na hora Aquilo já veio comigo Eu falei Se ele perguntar meu nome de novo Eu arrebento ele dentro desse ônibus Qual a pergunta que ele me fez? Qual o teu nome? Eu já me enfureci na hora Antes de eu fazer qualquer coisa Ele veio no meu ouvido E falou Ah, Deus mandou te falar Isso, 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 isso Ali era o ponto De eu entender O que Deus queria na minha vida Só que o inimigo Ele age ao contrário Daquilo que Deus planeja E quando a gente tá do lado dele A gente não ouve aquilo que Deus quer, né? Eu encostei no meu banco Aquilo eu comecei a ficar enfurecido Eu falei Minha esposa contou minha história Pra todo mundo nesse ônibus Isso aqui é uma cilada Tá tudo armado pra mim Eu falei A hora que chegar na Canção Nova Eu desço daquele ônibus Eu não vou pra lugar nenhum Eu vou pra rodoviária E volto pra minha casa Era o meu desejo Chegar aqui e voltar pra minha casa Eu fiquei em silêncio Eu já fiquei nervoso A viagem toda A hora que o ônibus Apontou aqui pra Canção Nova Faltava pouco pra gente chegar Ele chegou no meu ouvido Esse homem disse assim Ó, Deus mandou te falar Isso, 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 isso Que naquele momento Foi ele que fez isso Peter, eu falo que isso Eu vou levar comigo Porque eu quero ir pro céu Eu vou lutar pra ir pro céu Amém E a hora que eu chegar lá É uma história minha e dele Só Deus sabia que eu estava Naquele momento Naquele dia O que aconteceu naquele dia Não tinha ninguém comigo Ali eu comecei a entender Quem tinha armado a cilada pra mim Era Deus Através do meu filho Eu só me lembro que Quando o ônibus parou no estacionamento Todo mundo no ônibus falou Tá tendo adoração no rincão Gente, eu não sei Não sabia o que era o rincão Eu não sabia o que era a Canção Nova Eu desci correndo atrás de todo mundo Eu falei Eu preciso entender o que Deus quer E sair chorando Eu falo que Mulher quando chora é bonito Ela enxuga o canto do olho Ela faz todo mundo O homem chorando É a coisa mais feia do mundo Não, ele vai misturando tudo Ele tira do rosto e põe no cabelo E eu cheguei daquele jeito No rincão Eu me lembro que eu subi No terceiro degrau Da arquibancada E o padre estava passeando Com Jesus Eucarístico Eu me ajoelhei E comecei a chorar muito Chorar, 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 chorar Eu não me contia Nisso eu sentia alguém me tocar Era meu filho Ele falava Pai, olha pai Olha pai, olha pai Olha pai E não dava Não tinha como olhar Ele olha pai Por favor No que eu levantei o olho O padre estava parado na minha frente Com Jesus Eucarístico E naquele momento Eu não vi mais ninguém Só estava eu e ele ali E eu disse pra ele Que eu não iria conseguir sozinho Ele sabia da minha miséria Como sabe até hoje O quanto a gente foge do pecado O quanto a gente cai Como o padre disse Mais feliz do homem que cai Olhando pra cima Porque eu acho que a gente Não consegue se levantar Quando a gente fica olhando pro chão Porque aquilo ali é finito E nós nascemos pra aquilo que é infinito Então quando você cai Olhando pra cima Você sabe que o céu te espera Então a gente tem a força Pra se levantar E a hora que eu olhei pra Jesus Eu disse que eu não ia conseguir sozinho Eu me abaixei E ele veio no meu coração Que eu vou te dar alguém pra ajudar Você vai ter um anjo pra te ajudar E nisso eu recebi um abraço Eu falei Não é um abraço do meu filho Porque é muita coisa Não é minha esposa É meu anjo Ah A imagem da infância veio Aquele anjo Com as asas branca Grandona Cabelo cacheado Loiro Não é Peter Já imaginei isso A hora que eu abri o olho Era mais ou menos Doi, medo e largura Um negão enorme Que se chama André Maria E é o fundador da comunidade A qual eu sou vocacionado Ali começou a nossa amizade E ele fala que Deus Tocou no coração dele Pra ele escolher alguém Pra caminhar com ele Que ele iria precisar De um suporte E tudo ali Aqui na canção nova Começou a mudar A minha história Daquele dia pra frente Peter Eu fujo Lógico Mas Deus me deu a graça De um enjoo Daquele final de semana Eu nunca mais consegui Usar droga Eu nunca mais coloquei Uma bebida Se abrir uma cerveja Perto de mim Eu vou ter enjoo Sabe Eu vou Eu até tentei Tomar de novo Forçado Porque a gente é assim A nossa miséria E só que Passou aquele dia Eu falei Eu sou muito Santo Tomé Jesus estava ali Na minha frente Mas eu queria Enfixar o dedo Na ferida E eu falei Senhor Fala comigo Eu não sei o que o senhor Quer da minha vida Eu não sei o que o senhor Quer de mim Eu preciso saber E me veio a palavra Jeremias 15 Versículo 19 Em diante Que diz Se voltares Eu farei de ti Um servo meu Se apartares O precioso Do que é vil Farei da tua boca A minha boca Não serão mais eles Não será mais você Que irá até eles Mas eles virão Até você E eu erguerei diante De ti Uma muralha Tão grande Tão forte Como bronze Nada e nem ninguém Vai te tocar Daquele dia em diante A minha vida Tem seguido dessa maneira Há quedas Muitas Decepcionei pessoas Com certeza Peter Mas eu não vou Desistir do céu Porque eu sei Que meu filho Sempre vai estar Orando por mim Aquele que me chamou Me chamou pelo nome Como chama cada um Que está assistindo Esse programa hoje Aquele que desistiu Aquele que disse Ah meu ministério acabou Pra mim já chega Pra você entender O que é O PH Energy Pra mim Eu na semana Que eu falei Pro André Maria Eu falei André pra mim já deu Cara eu vou Dar um tempo Eu preciso Eu tenho uma filha De dois anos e meio Agora que é um milagre De Deus a Kiara Eu preciso ficar mais Com a Kiara Eu preciso ficar mais em casa Eu vou parar com as missões Aproveitar que eu dei um tempo Com as lives E eu tive covid Na semana seguinte Contraí covid Fiquei trancado Num quarto isolado No segundo dia de covid Um padre que eu não conheço Nunca falei com ele Me mandou uma mensagem Alexandre grava um testemunho E eu me manda No terceiro dia Renato entrou em contato comigo Alexandre recebi Teu testemunho aqui Posso te mandar o release Do programa Mandou o release Do programa Alexandre Podemos marcar uma data Dia 8 de dezembro Dia da Imaculada Conceição Dia de mamãe Tudo correu Pra que a gente gravasse E fizesse Esse PHN Então Uma vez que Deus te chama É pra que a gente caminhe Até o céu Se você desistiu Do teu chamado Por algum motivo Presta atenção Que Deus está gritando O teu nome Ele não desiste Da gente Como a minha família Não desistiu de mim Eu falo que Os amigos Que eu tinha Eu vou buscar A cada um A cada um Amém E amigo Hoje pra mim É minha esposa Meu filho Minha filha E meu amigo Fiel é Deus Ele vai colocando Anjos no meu caminho Sabe Pra gente caminhar Sozinho A gente não vai conseguir Mesmo E Você disse assim São pessoas Que amam A canção nova Que fazem isso Eu te pergunto Tem como não amar A canção nova? Não tem jeito Todos nós Bom Eu suspeito Falar da canção nova Bom Alexandre Estamos chegando No final do bloco Nós vamos rezar Por todas essas pessoas Que estão acompanhando O programa Talvez possam estar Afastados Um testemunho assim Gente Lindo demais Hoje Vocacionado A uma comunidade Fica aí o convite Aliás Ele está passando aqui O contato Dessa comunidade Pra você conhecer mais Através da internet Graças a Deus A gente consegue Conhecer tanta coisa boa Então está aqui Conheça a comunidade Está aí o endereço Pra você entrar em contato Tudo mais Conhecer um pouquinho mais Dessa comunidade Da qual O Alexandre hoje É vocacionado Tá bom? Mas Pra encerrar E a gente Ir pra um momento De oração Tem mais um VT Que nós recebemos aqui Também de uma pessoa Muito especial Pra você E nós vamos Ouvir Essa pessoa Tão querida Que agora Nós vamos ter Essa pessoa Também como querida Também pra nós Vamos lá Roda o VT aí Simbora Oi Oi Lê É muito feliz Por esse testemunho seu Aí na Canção Nova No PHN Um lugar que Nos fez tão bem E nos faz até hoje Quero te dizer que É uma alegria É muito bonito De ver a sua caminhada A sua luta A sua busca Pela santidade Que não é fácil Mas que Com a ajuda De Nossa Senhora Com certeza Nós vamos conseguir Obrigado Por tudo que você faz Pela nossa família Por buscar Sempre estar fazendo O melhor Pra nos agradar Pra nos deixar feliz Por mim Pelos seus filhos E te dizer Que te amo muito Beijo E te amo Que beleza O nome da esposa Deixando Débora A rainha da minha casa A mulher da minha vida Eu falo que é a tampa Da minha panela E olha que a panela É grande E o bebezinho De fundo ali também É a Kiara É o presente de Deus A Kiara Veio num momento Em que O mundo dizia Que a minha esposa Não podia mais engravidar Que a doença dela Era até o fim da vida A doença foi embora E uma semana depois Veio a Kiara E o nome Kiara Pela uma pregação Aqui da Canção Nova Da Beata Kiara Lute Em homenagem a Beata Que maravilha Alexandre Todo esse retorno Para a casa de Deus Como foi Como Deus preparou Como Deus cuidou Do seu filho Preparou Toda essa Santa cilada Para você Alexandre Depois disso tudo O coração evangelizador Do Alexandre Porque cara Você teve a oportunidade E hoje Deus colocou Nas suas mãos A chance De fazer Para outros O que um dia Alguém fez Por você Quando você vai pregar Quando você vai falar De Deus Como é que você trata Esse privilégio De poder anunciar O Deus Que Resgatou você Trouxe você de volta Para a casa do pai Como é que é Essa responsabilidade Ô Peter Eu acho que Com palavras assim Você já deu a chave Que é aquilo que a escritura Nos pede Daí de graça Aquilo que recebeu De graça Então eu falo Que hoje O meu caminho Evangelizador A minha vida missionária A minha maior preocupação É viver aquilo Que o padre Padrão Falou no começo Vai virar moda Isso aí Padrão Padrão Não tem como não Padrão E Que a gente se esconda Cada vez mais Para que o Cristo cresça Para que ele apareça Eu acho que um exemplo Disso para mim É quem cuida de mim Que é Maria Ela me mima demais Peter Eu sou muito mimado Por mamãe Eu falo mamãe Porque é o meu jeito Carinhoso de tratar Maria Eu sou muito mimado Por ela Então Eu me espelho No silêncio de Maria Nesse se esconder dela A gente não é nada Deus vai usar Da nossa miséria Para fazer a graça dele Então que a gente Seja esse canal Eu falo que Deus Pega um cano O Peter é um cano Da graça O Alexandre é um caninho Fininho assim Sabe Mas que a hora Que no final desse cano A graça de Deus É tão grande Que se a pessoa se abrir Vai ser tocada Por Deus Não pelo Alexandre Eu não faço milagres Eu não curo Sabe É aquilo que Deus usa Para ser feito A única coisa Que eu disse Para ele Foi sim Eu não sou capaz De dizer o sim De Maria Porque ela disse Faça-se E eu não dou conta Do faça-se É muito Mas eu digo sim Senhor Na minha miséria Eu digo sim Faça o que o senhor quiser Que maravilha Gente ó Vale uma continuidade Esse programa Com certeza O Alexandre Um cara assim Fantástico Deu para perceber O coração dele A família dele Maravilhosa E agora Nós Nos propomos Em rezar Por você Perto sentido A gente Finalizar aqui O PHN Terminando só Com a história Do Alexandre Não O centro Do programa PHN Na verdade Não é nem História do Alexandre O centro Disso aqui Tudo que está acontecendo É você Entende Tudo isso está acontecendo Aqui por causa De você Porque você também Pode voltar Para a casa do pai Então Enquanto o Ney Vai fazendo já Esse fundo musical O padre vai chegando Para cá também A gente vai se levantando Alexandre Para a gente rezar E Existe algo Que pode chegar Mais para cá Alexandre Chega para cá Existe algo Chega aqui no meio Pode vir para cá Existe algo Um grande Uma grande pessoa Na história Na história Da humanidade Chamado Mahatma Gandhi Já ouviu falar de Gandhi Gandhi Ele Tinha uma Uma frase dele Que ele dizia assim Eu só não sou cristão Por causa Dos cristãos Essa foi a frase De Gandhi Gandhi uma vez Disse isso Infelizmente Algumas pessoas Se afastaram Na igreja Por causa De nós Porém Existe um Deus Que está Acima Dos nossos limites Isso não é Uma muleta Para nós Porque existe sim Uma responsabilidade Nossa Mas se talvez Aconteceu isso Se por acaso Nós decepcionamos Algum de vocês Nós que eu estou dizendo É inclusive nós Na canção nova As vezes você vê Aqui na canção nova E a gente estava Correndo demais Preocupado demais Não demos atenção Para você devida Quando você chegou Até aqui Se isso aconteceu Eu não estou tirando Responsabilidade nossa Mas se isso aconteceu Eu estou pedindo Que no nosso lugar Porque nós somos limitados Eu estou pedindo Que no nosso lugar Deus visite agora Onde quer que você esteja E te dê o abraço Que você queria receber De nós E nós não demos Eu quero que Deus Agora visite o seu quarto E te escute Porque nós não escutamos você Quando você veio aqui Isso não é muleta Nós estamos pedindo Que Deus supra Que Deus venha em socorro A nossa limitação Para que você não fique afastado Por causa de pessoas Por causa de nós Seres humanos Então Que o Senhor nos conceda Essa graça Se nós nos afastamos Do Senhor Por causa de pessoas Que o próprio Deus Vem e fala Meu filho Minha filha Aconteceu isso Porque são humanos Mas não se afaste Da minha casa Porque você faz falta Então nesse momento De oração Que você possa Voltar Para a casa Do Pai Vamos cantar isso Escuta 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 o Pai cantando Para você O Pai Cantando para você Quanto eu esperei Ansioso Queria te ver E te falar O que há em mim Já não podia Me conter Me desce de Senhor Hoje quero rasgar meu viver E te mostrar Meu coração Tudo que tenho e sou E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou toda derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Ao longe voltar O salto se alegrou E foi correndo me encontrar E não me perguntou Nem por onde eu andei Dos meses que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar Me acolheu Um abraço de paz Vem Senhor agora Abraçando a cada um Sim Senhor acolhe a cada um agora Esteja onde estiver Afastado Senhor da tua casa Da tua presença Vem Senhor Trazer de volta As ovelhas perdidas Da casa de Israel Como diz a palavra E sim Senhor Que nenhum daqueles Que foram confiados A nós se perca Por isso o Senhor Alcança cada um Resgata cada um O Senhor O Senhor olha nos teus olhos Agora O Senhor Nova túnica Te ao primeiro amor Volte naquele instante Em que Deus te chamou Pelo nome O seu nome está gravado Na palma da mão dele Ele nunca se esqueceu De ti As tribulações vieram Ele estava te segurando Pela mão Então volte 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 Sinta, sinta o abraço de Deus em você. E o fim dessa canção, ela diz assim. Não me perguntam nem por onde eu andei. Ele não quer saber por onde você andou. Ele não quer saber o que você já fez no passado, ficou lá atrás. Deixa eu olhar pra você e dizer o seguinte. Esse abraço que Deus está te dando agora, eu só tenho uma coisa a dizer pra concluir esse momento de oração. Irmão, seja bem-vindo ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Quero agradecer a Deus por esse programa. Banda, Deus abençoe vocês, cada um aqui que trabalhou. Alexandre, que história linda, irmão. Seja bem-vindo sempre. Tamo junto nessa luta rumo à santidade, viu, irmão? Tamo junto até o céu, Peter. Amém. Tamo junto até o céu, padrão. Padrão, sua bênção, padrão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E por mais que me falem não vou desistir, eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu, sou ponta derramada no mar. O Senhor tem por mim é muito mais que o Senhor tem por mim é muito mais que o Senhor tem por mim. Tentando me encontrar E não me perguntou nem por onde eu andei Os bens que eu gastei